Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V na nova DLC do Cane Instantes, Manobras e Cranos Quebrados e eu estou aqui galera com a nova moto que é a Nagasaki BF400, faz moto e pongo e não sai uma moto nova e essa moto aqui é uma moto off-road que promete vir aí para tentar desbancar a Sanchez, quem sabe, a querida de todos vamos então turnar ela e ver do que ela é capaz, tomara que ela seja melhor que a Sanchez mesmo vamos lá, blindagem, claro, como não né, freios, melhores freios, motor, melhor motor, bagulho ficar rápido, explosivo, não, explosivo não buzina, luz depois, estampa, as opções de estampas é, Atomic, Sprunk, né, ou nada eu vou deixar Atomic, porque Sprunk já tem a Sanchez e Sprunk, né, que todo mundo conhece pintura vender, transmissão, claro, melhor turbo, instalou rodas depois, beleza, vamos então ver o que a gente tem aqui, cadê a pintura cor principal, se a gente cromar, não, deixa eu pegar o fosco aqui, que fica bonito deixa eu botar fosco preto mesmo fosco preto e a secundária, que a secundária é o que? pô, mas tá vendo, mas ela já tem um laranja natural ali, tá ligado, eu acho que a gente pode botar um cromado na cor secundária não, aí ficou tosco, e cobriu a parada ali, né ahn, um fosco também é, botar um fosco preto aqui, só um detalhe e tal ficou legal vamos então ver essas rodas, que a gente pode fazer com elas tipo de roda a gente vai botar roda dianteira, aro cromado e a gente tem diversas opções aqui de roda a original é uma roda of road e tal, mas eu sou mais essas rodas de luxo aqui cara, é isso aqui grosseira, mas eu vou pegar, eu acho que vou pegar essa aqui ué, cadê? nossa, eu lu essa aqui que eu queria street special e a roda traseira, cromado também vou botar a mesma roda peraí, a traseira é diferente? da frente o nome? não, isso aqui, street special pneus personalizados da atomic agora ali prova de bala claro, fumaça não vou botar nada não e luzes? tem luzes? tem, mas não vai ter neon, né? falou de xenon e tal, e tá aí a motoca nova moto, nagasaki BF é... BF400, é isso? eu sei que tá bonito e ela parece ser bem rápida mesmo, eu andei um pouquinho com ela aqui, ela parece ser mais rápida que a Sanchez se ela é, vamos ter que testar, eu acho que a gente podia fazer um teste de velocidade entre essa moto e a Sanchez oi, ela é bem rápida e tem um controle bom pra cacete, estilo Sanchez então talvez seja uma boa moto off-road aí pra gente, ota pra gente testar bom, e rapaz, até acabou a bateria do meu controle gente, eu vou finalizar por aqui, essa foi a nova moto que foi lançada nesse DLC tem outra moto e a gente vai fazer também o vídeo de turnagem aqui mas é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu clica no gostei, comenta aqui embaixo até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo valeu! tchau tchau